Esse bando, meu papo, vai Volto na minha pele, eu tenho esse salto É sempre um balado, pois é, pois é Faz com minhas peças, esse salto é o meu Que me faz, que me faz Se é praga, então, eu tenho esse bando E vou por aí, vai fazer isso aí Se é praga, então, eu fiz esse bando E vou por aí É, a esperança continua Amor, amor, amor Seu tempo é pra pelas ruas O meu coração se abritou Tu és um padeu, amor O meu coração se abritou Tu és um padeu, amor A saudade abritou E eu vou bem, e eu vou bem Faz com minhas peças, esse salto é o meu Volto na trova Volto na minha pele, eu tenho esse salto É sempre um balado, pois é, pois é Faz com minhas peças, esse salto é o meu Que me faz, que me faz Se é praga, então, eu tenho esse bando Faz com minhas peças, esse salto é o meu Que me faz, que me faz Se é praga, então, eu tenho esse bando Faz com minhas peças, esse salto é o meu Que me faz, que me faz Se é praga, então, eu tenho esse bando Se é praga, então, eu tenho esse bando Faz com minhas peças, esse salto é o meu O meu coração se abritou Tu és um padeu, amor A saudade, a saudade abritou E eu vou bem, e eu vou bem Vou ficar ao seu lado, meu pai, meu pai Volto na minha pele, eu tenho esse bando Se é praga, então, eu tenho esse bando Faz com minhas peças, esse salto é o meu Que me faz, que me faz Se é praga, então, eu tenho esse bando E eu vou te chamar, então, eu tenho esse bando Se é praga, então, eu tenho esse bando A galera, a galera, a galera A galera, a galera, a galera O meu coração se abritou Tu és um padeu, amor O meu coração se abritou Tu és um padeu, amor O meu coração se abritou Tu és um padeu, amor Sou teu fiel seguidor, meu cavaleiro O diamante do dragão, sou brasileiro O chão se desce seu bando Carregado de axé Salve Jorge, guerreiro da fé Sou teu fiel seguidor, meu cavaleiro O diamante do dragão, sou brasileiro O chão se desce seu bando Carregado de axé Salve Jorge, guerreiro da fé A fé eu vou Empunhando a laça Do céu do guerreiro Sou eu, mais um filho de jovem Nessa região Venido o fiel, você vira a missão Da capa doce, eu nasceu Sem minuto, eu Inventou e batido Com o imperador O senador Adivinado E esse meu pede sou Estou vestido Com as armas de jovem Meu inimigo, não vou me alcançar Com as bondades Pelo mundo inteiro Santo Padroeiro Igual não é Estou vestido Com as armas de jovem Meu inimigo, não vou me alcançar Com as bondades Pelo mundo inteiro Santo Padroeiro Igual não é Descer de lágrimas Sem devoção Fazer a criança Vida do leão Nem pra me ser orai Não foi o rai Vida do amor Como as ganhens Amanheceu Amorada Luzia Divina o leão Deixa a sua mensagem Aquele vai se agredir Daí mais do chifisco Em nome da voz De cadeuropa De camarote vivante Em nome do Useoferta.com Da Guimaloc Quero uma montada Guimaloc.com.br E em nome O apoio cultural Rio do Seja Está aí Essa é a bateria Do médico juvisco Essa é a estátua de Sá É o Berto de Samba Que vai pra entender Que vai pra entender Que vai pra entender Sá E a ideia Que vai pra entender É o seu valeiro Valeu Do médico juvisco E o senhor Que vai pra entender O seu mal Maio Que vai pra entender A gente Que vai pra entender Que vai pra entender E o que é, eu vou seguir a missão A sua padronça nação, o menino lutou E pediu-lhe ativo do imperador Acelerado, admirado, imensível, defensor Estou mexendo com as almas de Jorge Eu te vivo, não vou te alcançar Não há vontade pelo mundo inteiro, só no padroeiro Igual não há, estou mexendo com as almas de Jorge A sua padronça nação, o menino lutou Não há vontade pelo mundo inteiro, só no padroeiro E só no padroeiro Eu te vivo, não vou te alcançar E pediu-lhe ativo do imperador Em prontos morais, amor e o seu pai Mesmo na rua Amazônia, amanheceu Amazônia, Lucia Te vivo, não pesa Sem outra casalaria Prepara o feijão E a manhã já foi besteira E a manhã já foi besteira E a manhã já foi besteira Amazônia, amanheceu 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 Tudo bem, tudo em paz? Vamos fazer tudo certinho, tudo na paz, graças a Deus. Ajoelhou, tem que rezar aí. Ajoelhou, tem que ajoelhar pro homem, né? São Jorge, tem que ajoelhar. São Sebastião hoje também, né? Hoje também São Sebastião, todo mundo de vermelho e branco, pra homenagear o padroeiro do Rio de Janeiro. Então tá bom, vamo lá. São quantas bossas mais ou menos? Cinco bossas no samba, vamo trabalhar nas cinco, vamo ver se vai dar pra levar as cinco pra avenida. Se Deus quiser, vai. Vamo com tudo, vai começar já, né? Vamo parar não, vamo parar que tá bombando. Vamo nessa então, aqui no SRZD Carnaval, vamos juntos, mostrando a Estácio de Sá, muito obrigado, a Ruth Santos, Márcio Aguinello, vai deixando a sua mensagem, hein? Vai deixando a sua mensagem, é muito importante, é muito importante que você deixe a sua mensagem, afinal de contas, estamos aqui juntos pra trazer todos os detalhes. Em nome do Camarote Vivante, camarotevivante.com.br, da Vodka Leonoff, a melhor vodka do Brasil, em nome da Limaloc, quero uma montada, limaloc.com.br, do aplicativo oferta.com, baixe agora no seu celular, use oferta.com, e apoio cultural de Rio dos Seixas. Estamos aqui com a Estácio de Sá, o berço do samba, ao lado da Avenida, ao lado da Marquês de Sapucaí, aqui perto do Setor 11 da Avenida Marquês de Sapucaí, na Rua Salvador de Sá, aqui onde nasceu tudo, né? Aqui na Praça 11, basicamente, pertinho da Praça 11, onde nasceu o samba, onde temos, certamente, a alma, a ancestralidade de todo o Carnaval. Vamos lá! Vamos pro ensaio! Música 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 Entra agora, cabanote vivante.com.br Aí é a bateria da Estácio Esse é o Leão Bateria da Andalha de Ouro Bateria da Andalha Esse é o SRDD, vem com a gente Vem com a gente Curta a página SRDD, cada mão Fiquem seguidos Depois fiquem bem primeiro Muitos públicos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL